E a Caixa Econômica está abrindo inscrições com bolsa auxílio de até mil reais aí para estagiários. E essa matéria a gente confere agora. A Caixa Econômica Federal abriu recentemente as inscrições para participar do programa de estágio Caixa. O processo é oferecido para estudantes que estejam cursando ensino médio regular ou técnico, educação de jovens e adultos, UEJA, ou cursos como arquitetura e urbanismo, direito e engenharia. As bolsas auxílio podem chegar até mil reais. Já o período de pré-inscrição estará disponível até o dia 31 de maio de 2023, incluindo sábados, domingos e feriados. O estágio abrange apenas municípios e cursos para os quais não há nenhuma lista de candidatos ativa. Em relação à carga horária, o estágio será de 4 horas por dia, totalizando 20 horas semanais, ou de 5 horas por dia, totalizando 25 horas por semana. Para participar do processo, os interessados devem cumprir com alguns pré-requisitos. É preciso ser um estudante devidamente matriculado em instituição de ensino público ou privado, com frequência efetiva em cursos de ensino médio, técnico e superior, e com reconhecimento do Ministério da Educação. Não será possível fazer a inscrição caso o candidato tenha feito outro estágio de período igual ou superior a dois anos na Caixa. Contudo, pessoas com deficiência não são incluídas neste requisito. Além disso, no caso de estudantes selecionados para o estágio de direito, é essencial providenciar a inscrição de estagiários na OAB e certificado digital nos padrões do ICP Brasil. Os custos ficam a cargo do candidato.